Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como baixar uma lanterna para o seu celular Android. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom, então vamos entrar na Play Store do nosso celular. Vamos vir aqui em cima no campo de pesquisa e digitar lanterna para celular. Já está até aqui, ó. E vamos logo nesse primeiro aqui, lanterna. E vamos aqui em instalar. Gente, é super fácil de usar, tá? Tá instalando. Agora vamos aqui no canto direito em abrir. Ó, gente, bem no centro da tela tem esse botão. Então, você clica e pronto. Já acendeu a lanterna, tá? Bom, ele criou um aplicativo aqui, ó. Um atalhozinho. Então, toda vez que você quiser, você vem aqui na lanterna e pronto. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.